Bom dia, boa tarde, boa noite gente, tudo bem com vocês? Olha só, estamos indo em direção a festa de Nossa Senhora Aparecida na comunidade Nossa Senhora Aparecida em Gramado São Pedro, localizado em Fontoura Xavier Isso mesmo gente, na Serra Gaúcha aqui no Rio Grande do Sul Olha só, aqui a gente teve que dar passagem para os cavaleiros porque lá em cima a gente estava lotado de carro então a gente teve que dar passagem aqui para eles e vamos lá E depois de uma caminhada, como vocês viram, estava bem lotado mesmo nós conseguimos chegar, valeu a pena porque olha só, estava bem animado e gente, tem almoço, é servido almoço para quem quer participar então é só chegar um pouco antes Gente, muito legal porque aqui tem toda uma estrutura para servir almoço para as famílias que querem adquirir o almoço e depois temos a festa, lá dentro tem um salão que tem a festa, tocada música ao vivo, bailão, bandinhas músicas aqui da cultura gaúcha Estamos nos aproximando mais da capela e do salão e olha só, eu quero mostrar para vocês que coisa linda é a capela Olha só gente, que linda a capela e temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida inclusive a comunidade foi contemplada com essa imagem esse ano e olha que coisa maravilhosa e aí e aí Aqui estamos entrando na capela. Olha que linda, ali na frente nós temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com flores que os fiéis trouxeram, olha só, todas flores naturais, gente, tudo muito bonito, dá para ver que estava tudo enfeitado com muito amor, muito carinho pelos organizadores, pela comunidade aqui. E aproveitei para fazer as minhas preces junto com a minha família e eu fiquei bem emocionada ao entrar aqui nessa capela, um lugar de muita paz. Não lembro de uma vez em quem é uma vez. Comprado de astros que estão discutindo. Olá, moçada. Não esquecendo, né, que então, dia 22, a festança ali na comunidade da Cândida Quebrada. Vamos oferecer para o nosso amigo Betinho, o grande Betinho, dia 29, ela na Calha, né, Beto? E olha como estava dentro do salão, lotado, muito animado. A banda bem animada, botou todo mundo para dançar, inclusive eu também dancei. Amei, gente, amei isso aqui. Olha, muito animado. Amei, gente, amei isso aqui. Amei, gente, amei isso aqui. Gente, a festa foi muito boa, muito boa mesmo. Bem animada, tinha doce, tinha bebida, tinha tudo, tinha bolo, tinha de tudo, assim, foi muito maravilhosa. E a gente aproveitou muito, assim, as crianças. Tinha crianças na festa, então dá para trazer toda a família. E essa festa realmente foi abençoada por Nossa Senhora Aparecida. E da gratidão e até ano que vem. Bom, gente, é isso. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. Escreve aqui nos comentários o que é que você achou dessa festa. E eu espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu amei. Grande abraço e fiquem com Deus.